Ou de um procurador, ou de um amigo que pode agir em seu favor, e alugar, e arrendar, você pode fazer o que você quiser. O direito de imigração, Eduardo, é muito separado do direito de propriedade. Então, do mesmo jeito que a pessoa pode estar aqui nos Estados Unidos, ela tem bem. Foi todo um bom fim de semana e parabéns Flamengo. Um abraço. Tá certo, obrigado. Renato Araújo tá dizendo, ele é gente boa, que pena que é flamenguista. Que isso, rapaz? Calma, calma, calma. 978-453-7226. Caminhão, hein?